Um trabalho diferente pra você. Eu comecei de um jeito e terminei de outro. Um novo patchwork, um novo formato pra você fazer um patchwork. Quer aprender? Pra ver como é que vai ser? Quer? Então não deixe de me seguir, compartilhar, se inscrever e dar like. Like essa mãozinha assim pra cima. Assiste, like. Então dá like e compartilhe. Tô aguardando você. Quer aprender? Quer? Então vem. Bom dia, taquinha do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. A TV Clóbera lá se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, esse aqui eu cortei tecido, tá? Mas você pode fazer também com sobra, tá? Mas só que tem que ser sobra, assim, de uma cor, de duas cores. Né? Esse aqui eu vou fazer, ó. Com essa cor e essa aqui, ó. Tá? Tá? Pra um amarelo, marrom, uma coisa assim. Então cortei faixas de seis centímetros. Pro meio, eu coloquei esse marrom aqui, cortei um quadrado de dez por dez, tá? Dobrei ele, ó. Marquei aqui e aqui. Dobrei ao contrário, marquei aqui e aqui. No meu tecido aqui, ó. Ele tem setenta e oito de comprimento por trinta e cinco de largura. Tá? Marquei o meio, porque eu vou precisar desse meio pra colocar, ó. Aqui, ó. As pontinhas em cima da linha. Tanto aqui, quanto aqui, tá? Ó. E agora eu vou fixar ele aqui. Ou você passa uma costura. Ou você passa uma cola. Tá? Agora você tem que fixar ele aqui. Porque é a partir daqui que a gente vai começar a crescer esse tapete. Tá? Ele pode ser um tapete, gente. Ele pode ser um caminho de mesa. Ele pode ser um jogo americano. Porque ele tem a largura até de um jogo americano. Trinta e cinco. Tá? Então você pode escolher desse desenho e fazer o que você quiser. Aí eu vou ver com vocês o que eu vou fazer depois desse aqui pra mostrar pra vocês como o mesmo trabalho a gente pode diversificar. Já é? Turma, ó. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like. Like essa mãozinha que vocês veem aí, ó. Tem like e tem dislike. Deslike não, tá? Dá like. E quem quiser adquirir meus moldes, é só acessar aqui embaixo, tá? Que vocês entram em contato comigo. Tá? Comprar também meus trabalhos. Tudo aqui embaixo. Só rolar aqui embaixo que vocês vão ver. Então eu vou fixar esse aqui. Não precisa fixar os quatro lados, gente. Só fixando dois já está ótimo. Esse tecido de baixo que eu tô usando aqui é um brindar. Se fosse um caminho de mesa, você pode usar um textolene, que é o tecido mais barato. Tá bom? Ó. Agora você vai pegar a faixa que você cortou, direito com direito, e vai passar aqui um pezinho de máquina, ó. Tá? Um pezinho de máquina aqui. Bem, turma. Eu fiz na máquina, só que... O que que aconteceu, gente? Olha. Ai! Eu botei tudo lá na máquina, fiz o passo a passo até chegar aqui, só que quando chegou aqui eu vi que não tava gravando. Então, eu vou tentar daqui pra frente, porque eu não vou desmanchar isso aqui, né? Eu vou tentar daqui pra frente mostrar pra vocês como é que eu fiz, né? Eu tinha falado que era pra colocar isso aqui, não foi? Então, coloquei, cortei junto com esse tamanho que tem aqui, vim com o outro e coloquei aqui, ó. Então, eu faço dois de uma cor, aí venho aqui e faço dois de outra. Aqui dois de uma cor, tá vendo? Cheguei aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou cortar aqui, ó. Eu costumo marcar, de acordo com essa beirada aqui, ó. Ó. Eu costumo marcar aqui pra ficar bem certinho, ó. Tá? Então, eu corto o excesso aqui, ó. Venho com essa cor aqui, ó, direito com direito e vou passar aqui o pezinho de máquina. De preferência, gente, como eu fixei aqui, eu fixo esse aqui, ó, pra não ter que ficar passando no ferro. Ó. Eu fixo esse bem fixado aqui, pra ele não fugir, ó. E venho aqui, ó, direito com direito, rente aqui em cima também, ó. Ó. E rente aqui, ó, onde eu fiz aqui o corte, ó. E vou passar aqui um pezinho de máquina. Pronto, ó. Passei, não passei, ó. Aqui. Vou abrir, ó. Vou prender. E vou cortar aqui o excesso, ó. Coloco a faixa aqui reta. Ó, venho aqui. Vou marcar. E vou cortar aqui, ó. Fiz aqui, ó. Agora venho aqui de novo, tá vendo? É duas de cada lado, ó. Direito com direito. Tá? E vou passar de novo o pezinho de máquina até aqui. Aí, aqui, eu já vou colocar essa cor aqui, ó. Ó. E aqui, eu vou colocar essa e vou terminar aqui certinho, ó. Aí, daqui pra lá, eu vou ver se eu vou intercalar as cores ou o que que eu vou fazer daqui pra lá. Tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Passei a costura aqui, não passei? Vou abrir, ó. Então, dois, dois. Vou abrir aqui. E... Tecido de baixo, gente, tem que tá bem passado, tá? Ó. Vou prender aqui de novo. Se você não quiser passar aqui no ferro, o certo seria passar isso aqui no ferro, tá? Pra esticar bem. Mas como esse tecido aqui é de primeira linha, então não tem problema. Ó. Marcar aqui. Certinho aqui, ó. Pra gente poder cortar. Ó. Vou cortar aqui. Pronto. Então, aqui, nós vamos colocar essa cor. Ó. Direito com direito. Que vai terminar aqui, ó. Praticamente quase aqui, ó. No final aqui. Aí, a gente vê o que que vai fazer aqui. Por quê, gente? Gente, eu não fiz conta pra isso aqui dar certinho. Vocês sabem que eu faço tudo de orelhada. Eu corto um pedaço embaixo e vou montando. Tá bom? Aqui, ó. Então, agora eu vou colocar essa aqui. E aqui eu vou colocar outra dessa cor. E finalizo aqui esse lado aqui, ó. Com essa cor aqui. E esse aqui com essa. Então, esse jogo aqui, eu praticamente acabei. Aí, eu vou intercalar pra cá. Tá certo? Que eu não sei ainda o que que eu vou fazer pra lá. Vamos descobrir depois que eu terminar aqui. Tá bom? Então, eu vou colocar esse aqui. Tá? Direito com direito aqui. Colocar outro aqui da mesma cor desse aqui. E aqui, dois dessa cor aqui. Um pra cá e outro pra cá. E já volto pra mostrar pra vocês. E esse aqui. Aí, turma. Como é que ficou? Ó. Tá vendo? Agora, eu posso terminar esse lado aqui com essa linha aqui. Intercalando aqui. Né? E aqui também, ó. Se aqui tá essa cor, eu coloco essa. Aqui tá essa cor, eu coloco essa. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Direito com direito. E coloco aqui, ó. Ó. Tá? Essa aqui, eu vou ter que cortar mais, ó. Direito com direito. E coloco aqui. Depois, eu venho intercalando, ó. Ó. Então, esse desenho aqui, ele vai ficar bem no meio. Tá? Então, eu vou acrescentar aqui, ó. E já mostro pra vocês. Como é que ficou aqui, ó. Tá bom? Fácil, né, gente? Uma mão com açúcar. Gente, não deixa de dar like, compartilhar. Se inscreve no meu canal, gente. Tô esperando vocês, hein. Quero chegar aos 100 mil, hein. Manda ver aí, hein. Aí, turma. Já fiz o lado de cá. Gente, olha só. Parece até que eu medi, ó. Ficou certinho aqui. E certinho aqui, ó. De vez em quando eu dou umas cagadinhas, tá vendo? Aí, aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz aqui, vou intercalar aqui, ó. Ó. Direito com direito, vou botar, ó. E virar. Boto o estampado e o liso. Estampado e o liso. Do jeito que eu fiz aqui. E aí, vai estar praticamente pronto essa parte aqui. Tá bom? Bem, turma. Tive que tirar tudo, ó. Porque eu errei. Tive que desmontar. Já tinha terminado. Chegado aqui, ó. Já tinha feito, ó. Tudinho. Tive que desmontar tudo. Agora tem que tirar esses fiapos todos. Porque aqui, olha só. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. E eu tinha colocado aqui, ó. Um dessa cor. Não é. Eu tenho que colocar um dessa cor aqui. Pra terminar assim, ó. Tá vendo? Mas aí, o que que acontece? Atender telefone. Falar com vocês. Vocês ligam pra mim. Eu tenho que dar atenção, né? Aí, eu falo com vocês. Respondo as coisas que vocês querem. Aí, quando eu vou voltar pro trabalho, ó. Ah, babou. Errei. Fazer o quê, né? Paciência. Então, agora vamos refazer, ó. Mesma coisa, gente. Só que eu inverti as cores. Tá certo? Dá like aí, gente. Compartilha. Clica aí, ó. Para de economizar esse dedo aí, hein. Ó, vamos aqui, ó. Direito com direito aqui, então, ó. Direito com direito. Pra ficar bacana aqui, ó. Pra ficar com três aqui também, ó. Um, dois, três. Aí, vem o liso. Aí, vem o colorido. Pra gente terminar aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Terminei aqui, ó. Tá? Não vou fazer tapete, gente. Porque eu não tenho tecido grosso pra botar embaixo. Tá? Então, eu vou fazer mesmo isso aqui como sendo, né? Um caminho de mesa. Uma mesa pequena, tá? Então, eu vou fazer ele como caminho de mesa. Pra você fazer o tapete, é só você pegar o tecido mais grosso e colocar aqui embaixo. Tá? Pode colocar a manta. E depois colocar o tecido da forma que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um viés em volta. Um viés do próprio tecido mesmo que eu vou fazer aqui. Tá? E pra finalizar. Então, vou usar aqui, gente, a cola temporária. Pra me ajudar aqui. Porque eu vou acertar aqui, ó. Direitinho aqui, ó. Em volta. De acordo com essa parte aqui de cima. Que eu cortei tudo torto. Então, aqui, ó. Eu vou colar aqui agora. Usar cola temporária. Pra fixar. E me ajudar aqui a colar o viés. Tá? Ó. Coloquei aqui. Viro, ó. E puxo. Ó. Sempre do meio pras pontas. Tá? Fixar bem direito. Vou vir aqui agora, ó. E jogar. Sempre agitando. Ó. 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 Auxilia. Ó. E vai puxando pras pontas. Ó. Ó. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Como é que fica fácil de você trabalhar? Vamos virar aqui pra ver se tá tudo certinho, tá? Agora nós vamos refilar. Agora nós vamos refilar de acordo com o nosso tecido aqui, ó. Nosso trabalho. Tá bom? Tá bom? Ó. Ó. Cola temporária. Aqui, ó. Tá? Então, vou cortar aqui e vou fazer um viés, gente, pra colocar aqui em volta. Ou você pode usar um viés pronto. Tá bom? Sem problema nenhum. Pode usar um viés pronto, se você quiser. Ou fazer um viés aqui em volta. Uma borda aqui em volta. Ó. Como a parte de baixo já estava toda certinha, então é só... Ó. Não fiz quilte nenhum, gente. Não tenho feito quilte. Tenho feito os trabalhos mais rápido. Porque o quilte demora. Né? Então, ó. Acertou. Chama bom, ó. Viu? Gente, isso aqui é cortador circular. Isso aqui é tábua de corte. Isso aqui é régua de corte. Patchwork, tá? As pessoas me perguntam. Pronto. Tá vendo? Já está com fogo. Ó. Tanto é que vai ser um trabalho que você vai poder usar de um lado ou do outro. Tá? Aqui, ó. Agora eu vou colocar um viés aqui. Vou cortar o tecido. Vou ver um tecido maneiro. E vou colocar aqui em volta. Fiz aqui tiras, tá? De seis centímetros. Como minhas tiras não tem o comprimento todo que eu preciso, eu fiz uma emenda, tá? Então, vamos lá. O lado do avesso. Direito com direito. Ó. Vamos colocar aqui e passar um pezinho de máquina. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui, ó. Tá? Vamos fazer desse lado e desse. Tá? Depois a gente vai desvirar. Bem, então, aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Um pezinho de máquina. Direito com direito. Passei. Vi no ferro, ó. Dobrei. Pra cá, pra dentro, tá? Fiz uma dobra. Agora eu vou dobrar de novo. E vou passar aqui um pé de máquina. Um pé de máquina não. Vou passar aqui o máximo que eu puder aqui na beirinha, ó. Vou passar aqui. Você pode fazer um ponto de bordado. Você pode fazer o ponto que você quiser. Um ponto caseado. Isso mesmo. Vou fazer o ponto caseado aqui, ó. Mas você pode passar o ponto reto. Mas eu vou passar o ponto caseado aqui. E aqui do lado de cá, a mesma coisa. Tá? Aí depois eu vou ensinar vocês como finalizar aqui as duas pontas. Bem, turma, aqui, ó. Direito com direito. Só que você vai deixar um pedaço aqui, ó. Sobrando. Você vai fazer uma dobra pra cá, ó. Vai costurar aqui, ó. Um pezinho de máquina. Aqui no final, a mesma coisa. Ó. Tá? Aqui você vai costurar dobrado aqui. E aqui, ó. Dobrado rentes aqui, ó. Tá? Por quê? Depois nós vamos fazer a dobra. Simular aqui, ó. Aqui. Ó. Aí nós vamos virar pra cá. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Só que nós vamos, ó. Dobrar uma, né? Já tá dobrado aqui, ó. Uma e duas. Aí nós vamos fazer esse acabamento aqui. O que você fizer aqui, você vai fazer aqui no final. Tá? Aqui a mesma coisa, ó. Você vai costurar aqui, ó. Fez aqui, ó. Aqui, ó. Com viradinho pra dentro. Aqui. Porque quando a gente virar, a gente faz a dobra certinha aqui, ó. Então, o que você fizer desse lado, você faz do outro. Tá bom? Pois bem, tudo. Chegamos ao final desse passo a passo. Viu? Como é que eu erro também. Você erra, eu erro. Ninguém é perfeito. E, ó. Errei duas vezes. Aquela mesma coisa. Ai, eu só mostrei uma. Eu desfiz. Coloquei tudo em qualquer coisa. Antes você tinha que desfazer de novo. Tá vendo? Eu errei duas vezes a mesma coisa. Sabe o que é? Sabe o que é? Falta de atenção. Mas acontece, gente. A gente fica matutando a cabeça em outra coisa. E vai fazendo no automático. Quando vê, ó. Mentou esse. Então, vou mandar um beijinho rapidinho, tá? Pra vinda de Emilia Nópolis, de São Paulo. A Rose Bueno, de São Paulo, capital. A Maria Sérgio, de Aracaju, Fergipe, e, e. A Nilma, de Cuiabá, Mato Grosso. Beijo, gente. Lindo no coração de vocês. Quer beijinho? Quer? Então, deixa aqui. Pascoal, eu mando um beijinho pra mim, tá? E tudo que vocês quiserem, eu só vou lá, que é a barra aqui, que vocês entrem em contato comigo. Quer falar comigo? Rola a barra. Quer comprar os meus moldes? Rola a barra. Quer comprar minha calculadora? Rola a barra. Quer saber das minhas páginas? Facebook, WhatsApp? Rola a página. Já é? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom. Ah, gente, uma novidade pra vocês. Eu tô fazendo um curso, tá? Em breve vai tá aí nas plataformas, do Beabá, da Costura Criativa. Você entendendo da máquina até confeccionar o meu produto. Vai ser assim, ó, passo a passo. Da máquina, limpeiro de máquina, quais são qualquer ideia que a gente usa, como utilizar e como fazer os passo a passo, alguns passo a passo, assim, pelos mínimos detalhes, tá bom? Você vai aprender. Em breve meu curso vai tá aí nas plataformas digitais, tá bom? Então, aguarde. Agora, vamos ver como é que ficou. Olha, gostado, gente. Como eu falei pra vocês, pode ser um tapete, pode ser um caminho de mesa, pode ser um joguinho americano. Esse é o caminho de mesa por causa do tipo de forro que eu coloquei atrás, gente. Se eu tivesse colocado um brinho, um jeans ali, ficaria uma coisa mais rústica, mais pesada, então iria no chão. Como é um brinholinho atrás, então fica como um caminho de mesa. E uma mesa pequena, claro, né? Não pode ser aqui no mesão. Ou até pode, porque pro mesão vira um centro de mesa. Já é? Então, gostaram? 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 Então dá like, compartilha e se inscreve no meu canal, tá bom? É só clicar aí no botãozinho aí, ó. Inscreva-se e compartilha pra mim, gente. Manda esse vídeo aí pra um monte de gente me conhecer. Ia chegaram 100 mil seguidores aí nesse ano, né, gente? Vou brincar dentro, tá muito devagar isso. Então, meu amor, vou tacar lindo nesse dedo aí e vamos divulgar o canal do APQ, Cláudia Velasco, tá bom? Não deixe de me seguir no Instagram e não deixe de ir pro meu grupo no Facebook. Eu sempre posto o primeiro que é aqui, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho, ó, de todos vocês. Eu fui! Deu um papo!